Nesta segunda-feira, dia 31, termina o prazo para que os microempreendedores individuais entreguem a Declaração Anual do Simples Nacional. A declaração deve ser entregue no site da Receita Federal e o MEI que não declarar os rendimentos de 2020 pode pagar multa de no mínimo R$ 50,00 ou de 2% ao mês, limitada a 20% sobre o valor total dos tributos declarados. Vale lembrar que a declaração não tem custo.